Boas malta, como é que é? Bem-vindos a mais um unboxing. Hoje trago-vos mais um acessório alto, mais um acessório para eu ter em consideração se monto ou não no meu .gt, se instalo. Eu não. Alguém que não percebe nada de mecânica. Eu só sei conduzir e dar gás. Mecânicas, eu ponho as mãozinhas, estrago tudo. E o que é que eu trago hoje? Trago-vos mais um modelo de dump valve. Eu já vos tinha trazido a SSQV, que eu tenho guardada, para ver se instalo ou não no meu .gt. Mentira, eu já instalei só para ver como é que ficava. Eu fui só pôr uma abraçadeira, foi rápido. Eu agora tenho mais um modelo de dump valve, que é esta aqui, que traz a respectiva dump valve, bem embrulhadinha. Esta é de 25mm. Traz aqui o que é que ele faz, para descarregar, descomprir o motor. E traz aqui os respectivos tubinhos, de ligação. Ora, isto é mais uma dump valve, à semelhança da outra que eu tinha, a SSQV, que eu vos mostrei. Esta tem uma particularidade. É de fácil a instalação, também é colocar onde estava a outra, é colocar esta, tirar a braçadeira de uma e pôr a outra, e ligar o tubo de vácuo. É relativamente fácil. Acho que até eu sei fazer. Tem aqui um pistouzinho. Bastante forte. Uma particularidade desta, que torna diferente da outra. Estão a ver aqui em cima? A gente rodando isto, ela vai fazer a pressão na mola que está aqui dentro. Se a gente aliviar, ela fica mais mole. Se a gente apertar, ela fica mais rígida. Que até custa a empurrar com o dedo. E vai fazer com que faça mais ou menos barulho de descarga. Pois vocês, se quiserem andar mais... Tipo periquito, aliviam. Se quiserem ser mais... Mais resistente, mais resistente, apertam. Acho que é assim. Acho que é nesta lógica. Se não for, corrijem-me, corrijem-me. Corrijem-me, por favor. Está malta? Espero que tenham curtido. Este é mais um produto que eu vou reunir para saber se instala ou não no .gt. Como eu digo nestes meus vídeos de unboxing de material que possivelmente encaixa no .gt. Eu vou reunir tudo. A pessoa que for instalar, eu vou-lhe apresentar tudo. E depois ele diz, olha, isto é melhor, isto é pior. Metes isto, não metes isto. E depois os preparadores é que vão decidir porque é aí para isso que eles servem. É para preparar. Eu é para conduzir. Está malta? Fiquem bem. Na descrição está o link do produto. Plataformas de apoio a este projeto. Patreon, Paypal e as minhas redes sociais. Instagram, Facebook, essas coisas todas. Está malta? Fiquem bem. Grande a gás!